Fala galera, aqui o Falé é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Spock, o autêntico Febs, com o Chirinho Selvete E galera, dessa vez a gente vai estar jogando um Esconde-Esconde bem épico no quarto dos Youtubers Galera, esse mapa foi feito aí pelo Trunks e o Arbardoc, na descrição do vídeo vai ter um link que você pode ver o vídeo deles E daí fazer download desse mapa pra jogar com seus amigos Esse mapa ficou bem legal, a gente gravou um Esconde-Esconde bem da hora E pra você galera que não sabe como funciona o Esconde-Esconde, funciona da maneira bem simples galera Existem dois times, o time que procura e o time que se esconde Se uma pessoa que estava se escondendo for morta, ela automaticamente vira um pegador também, um procurador também, ok galera? Então se vocês gostam do Esconde-Esconde, dêem joinha favorito nesse vídeo, esse vídeo ficou bem legal e bora pro Esconde-Esconde Bom galera, depois de explicar como funciona o Esconde-Esconde, vamos lá então ver quem vai procurar e quem vai se esconder Começando com a lenda Kawaii Selvete Valeu, kawaii, 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 kawaii Se você é aí de sua casa, para de me bater, obrigado Se você é aí de sua casa, acompanha-se com o Esconde com frequência, você sabe né, que recentemente Dá licença Que recentemente os mapas decidiram que eu estava do lado deles Então, mas além, não, mas a tradição continua né Como você vê, se você abrir o Dispenser aqui dentro, vai ter Force Cellbit Porque você vê, os mapas eles podem até estar me perdoando por enquanto, mas eles, eles ainda me perdoam Vai logo, vai logo, me escolhe logo Aperta logo Ahhh Ahhh Ah, jearea Alê da réu A ... a lenda é eu A lenda é corridors Pera aí, ó, só confirma, pega o que tá na sua mão, pega o que se encontra em som- aoudensão Em seus dedos lindos Eu coloco aí em cima da árvore A lenda nessa Isso aqui em cima da árvore, isso, agora quebra, porque cê tá com raio, não acredito, a maldição, está de volta, salva o Mike, está de volta, então o Celbit, já bota sua roupa vermelha aí, e se prepara pra pular o buraco, a gente vai jogar esconde-esconde aqui no quarto dos youtubers, a lan house dos youtubers, eu já, vai, 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 vai galera, vamos esconder já, vamos se esconder então, lembrando, hein, 10 minutos, eu esqueci de botar o nome, cara, não, então vai aí, a gente ganhou o tempo, o Celbit boiou, galera, então vai aí, o cara tá passeando, não, eu não tô passeando, o Mike ultrapassei, eu não ultrapassei, porque você é uma pessoa que não ultrapassei, eu sou muito boa, Ju, é isso aí, Alex, to brincando, é não, hein, to brincando, Spock, eu vou ter minha vingança, hein, eu vou ter minha vingança, não, não vai não, você não vai nem me alcançar, galera, ó, ó, aí moço, sou ruim, ó, onde eu tô, me faz sorrir ou me faz chorar, a lenda desse mapa de esconde-esconde me faz chorar, ah, essa canção faz me rir ou faz chorar, e, o coração é quem te liga, O que? Ô, eu, o Mike, acho que tô seguindo ele Queria ter Seu Bintos, quando você sair, você me fala É, eu nunca vou falar metade ainda, né, porque eu tive que subir, pegar a coisa Oh, desculpe, hein, nem começou, já tá dando desculpa Ô, Mike, esse era o meu plano, Mike, é culpa não é nem se você veio aqui Comecei aqui com a maldição dupla Bom, o SamuTi ainda não saiu, deve estar em trânsito, como diriam as pessoas Tem uma coisa ali, se quiser pular Se quiser pular Ah, ó, não conta Olha, tá escrito pule no Alan Isso, boa Ah, não Ô, Peck, você revelou onde a gente tá agora Ô, eu não revelei, eu não revelei, eu não revelei Ô, revelou, hein, que nem isso Quem sabe dessa Ai, 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 ai Toma o número autêntico daqui, ó lá, ó Ô, galera, tem duas pessoas que estão em lugares proibidos ali, hein Não pode ficar ali Não, tem mês aí, tem mês aí Esse lugar é proibido Não, mas não é proibido, claro que não É, sim, Felp, se eu vier aqui na... Mas chega, dá pra chegar aqui Tem um livro de 25 páginas escritos, regras proibidas dos quantos contos Regras proibidas É só regras que foram proibidas, não são mais regras, no caso Pior que é verdade, eu li isso Ah, não, o cara me seguiu até aqui Eu tô vendo ali, ih, 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 alguém tá... Ai, caramba, psss Eu não vi isso, olha ali em cima, o ventilador, pô Sai, sai, sai Ah, uma puta Sai, sai Não, corre, corre Caralho, você não morreu Aqui, ó Ô, gente, o stick tá muito fraco, tá muito fraco Tá mais fraco que o outro, mano Não reclama, não Não, não tá fraco Tem muito hit, tem muito hit nele Bom, é que talvez ele tenha botinha, Felp Talvez a botinha tenha feito alguma defesa Por que a gente tá usando alguma armadura Ah, é impossível Olha isso, olha isso Olha isso, eu tô matando ele sem palco Não, é sério Bom, vou me considerar pego Não, não tá... Olha isso Você tá usando o errado Você tá usando o errado Não, não, não É o chat mesmo, calma aí, calma aí, ó Se liga Ah, agora matou Sai fora, mano Ah, agora matou 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 Não, era verdade, era verdade Era o errado Eu ainda parei pra ver, velho Não, não, mas tudo bem, tudo bem Eu ia matar de qualquer jeito E essa tática do Cellbit aí Ah, galera, tem que bater no Deus sabe Não, mas tudo bem É verdade Ele finge que tá batendo no instigado Pra falar, pô, pessoal Amor real Pegou, hein Deixa eu me desculpar Deixa eu me desculpar Deixa eu me desculpar Deixa eu me desculpar, por favor Para de falar, para de falar Obrigado, gente Nossa, que voz gostosa Gente, eu queria me desculpar Peço perdão, realmente foi um vacilo Eu não percebi Felps Ô, tem atividade lá no ventilador, hein Mano, eu vou entregar a minha Peraí, eu vi o guaxininho Eu vi o guaxininho Os mapas, velho Eu vi o... Felps Tem guaxininho aí Tem guaxininho na flan Tem guaxininho na flan O Spawn já tirou o nick já, mano Ô, pega o guaxininho aí Já tirei Pega aí, ô, ô, Cellbit Aí, ó Trae do Felps Eu tô aqui no Felps, mano Tá louco Que que é isso, velho Perdeu, mano É muito bom bater no mic Pra assustar ele Já que ele é lagado Ele flica muito no jogo E dá um grito É muito bom Mano Tem como teleportar no quadro? Eu não sei Sendo sincero mesmo Eu acho que não O Felps saiu daqui muito bem, velho Mano, eu e o Felps saímos vivo Peraí, eu e o Felps saímos vivo Ordinário Fale-se eu Ah Fale-se eu Fale-se eu Gente, gente Só confirmando Stick tá bom Foi culpa minha Peço perdão, Spock Aqui Sai, sai, sai Vem cá Ai Morri Fale-se eu, galera Nossa, eu morri Cara, eu fui perco Me desculpa, Spock Eu preciso do seu perdão, por favor Nossa, o Spock tinha duas possibilidades de subida Não, não, você tá perdoado Você tá perdoado Nossa Caraca, galera Falta 7 minutos Mano O Authentic tá caladinho, hein O Authentic Não, então o que tá se escondendo agora é o Authentic O Mike que tem o Guaxinim Mano, eu vou ficar na minha, mano Quem pouco fala muito vive, mano Tava no livro da série, mano Os mudos são imortais Vai, solta o foguete aí, vai As pessoas mudas são imortais Os mudos imorríveis Olha lá, lá no ar condicionado Tá no ar condicionado É, o Mike tá no ar condicionado Tá no ar condicionado O Mark O Mark O Mark O Mark O Mark tá lá O Mark tá no ar condicionado O Mark tá no Mark O Mark tá no Mark Peraí O Mark que o troço é esse, gente Entendeu, entendeu Nossa Nossa, galera, vou embora, vou quitar aqui, vai aqui Esse mapa é muito legal Vai, vai, vai Pelps, vai Ele tá em cima, tá em cima Te deu olé, tá atravessando Tem um cara no lixo aqui, ó Tô seguindo pro baixo, tô seguindo pro baixo Caraca, ele é muito rápido, Pelps, olha ele do lado, do ventilador já Tô seguindo o Mike aqui embaixo No caso... Porra, 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 pegaram o Guaxini Eu não vou falar, eu não vou falar O Mike sobreviva O Mike tá no ventilador O ruim é que eu não sei por onde subir direito pra pegar ele Ah Também não sei Ah, então vamos deixar por isso mesmo Mike, parabéns, ganhou Mike, parabéns, ganhou Onde que o Mike tá? No ventilador, velho O ordinário, não E aí, maluco O que eu apanhei de graça aqui Foi só uma porradinha Só um petelequinho na bunda, vai O Mike tá em cima do Selvut, Selvut, tira ele da sua cabeça Telvut, eu tô em cima de você não Chacoalha O Peck, tá difícil aí mano Não, eu tô tentando subir, é que é difícil subir aqui Peck, fala abóbora Nossa, eu não acredito que você falou que o Mike tá em cima do Selvut, eu subi em cima do Mike, mano Ah não O Mike tá em cima do Peck, o Mike tá no braço do Peck Olha o Mike no Peck, o Mike no Peck, vai lá pega 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 Autentic Desculpa Mike Desculpa Mike, desculpa Eu tô traidor Vai, vai, boa, matou Falta quanto tempo agora? Falta quanto tempo pra gente achar Autentic? Falta 5 minutos, 5 minutos Ah, Autentic Vai Galera, falta a Kefra, galera, falta a Kefra, entendeu? Falta a Kefra agora Ai não, mano, que lixo Essa foi uma das piores peças que eu já vi na minha vida, mas tá linda, linda, vambora Galera, pra quem não tem mais Eu só quero deixar claro que o lugar que eu estou escondido não está propício a minha proteção por pauzinho Porque ele vai transparecer pelos blocos, mano Olha só que palavras bonitas Jogado ali nos cantos Mas sabe o que que ainda não é culto? É falar, faça o jogo aí, mano Não é culto mesmo não, isso aí é palavra agressiva Agressiva, errada e imprópria Errônea, errônea Galera, a gente tem que encontrar o Autentic, é isso meu primeiro regra Caraca, quem achar ele ganha beijinho Não quero achar Não quero não, valeu Tem 30 segundos faltando do Juve Vamos todo mundo reunir no meio, então já que tem beijinho do Gostinho Oooooooooh O foi só falar que o cara ganhou um beijinho Não, 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 não Olha o Tente que você ganhou Sabe por que que eu fui escolhido primeiro? Porque o jogo estava com saudade de um procurador de verdade É, eu vi, eu vi um procurador de verdade O procurador está batendo com o K-Nockback 2 Que uso de p*** errado para matar os outros É, enfim O procurador entende O Felps, mano, passou do meu lado várias vezes É que eu não quero fingir que não olhei Eu fingi que não olhei o Autentic, para Olha, eu vi o Autentic Ele vai fingir que não olhei, vambora Vambora Vamo pra segunda rodada, vamo lá Vamo lá, galera, segunda rodada Dessa vez o Mike vai procurar Vai lá e é o Tente que se esconde Vai, Mike Vai, Phelps Vai, vai, eu vou lá Vai, Autentic, sobe aí Vai, Phelps, não Vamo lá, ô Mike, eu quero ver que você é capaz, hein Mike Eu vou procurar a galera Peck, tu não sabe que eu sou o melhor procurador Também é isso que eu vou, eu sou o mais rápido Eu acho que não, hein galera, queria falar nada não Vamo postando então? Vamo postando não Vamo postar nada não Quem iludiu o menino? Quando vocês falam, eu localizo a eco-localização de vocês Eco-localização Não é que tá falando que é um morcego então Ai, ai, para, uia, 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 uia Uia, 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 uia Eu já tô saindo de ar, eu sei sair rápido Tá não, para isso Paris, ô, faz isso não, Paris Paris, Paris, Paris Guzios, minha arte Galera, eu tô saindo de ar, a fera tá saindo de ar Calma aí, fera, segura Ai, segura e segura Ô Felps, você vai ficar aí mesmo? Ô Felps, tá tudo bem aí? Tô, tô armando a trepe aqui Boa, eu posso afetar aqui? Pode afetar aqui Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí O quê? Peraí, peraí O quê, Mike? Quem tá aqui perto? Eu vi o que cai agora, é autêntico Era eu, era eu Sai, saí, galera, saí Saiu então 10 minutos pro Mike procurar, galera É muita gente se escondendo São 7 dias se esconde-esconde, é muita gente Duas Kéfera Fica, para, mano, para Nossa 14 segundos, 14 segundos Caraca, é autêntico Não durou nada Ô autêntico, da próxima vez vamos contratar um cacto Nossa, que trai Que trai Trai doida, moleque Ô Felps, dizem que eu mando um Theo para falar onde é minha localização Peraí, não, 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 calma Já me transloquei Calma aí Ô Mike, me tira o meu nick para ele aparecer Sempre que eu não esqueci, eu esqueci de tirar, velho Eu não esqueci Eu não esqueci, eu lembrei, eu lembrei, mas tira aí Eu não esqueci, eu lembrei, então não preciso tirar ainda, Mike Mas eu falei tudo errado, tá ligado? Selv, PAC-TW, nota valid number Eu falei errado tudo Eu tenho que ser um tp, mano Eu acho que PAC-TW não é um número, hein, gente Só para falar bem claro aqui Ô Mike, Mike Olha ali naquela, tá vendo aquela negócio de aranha ali, mano? Eu acho que ele tá ali no meio O Selv, o Selv se translocou dentro do ar-condicionado Ok, ô Felps, a gente tem uma missão passada pelo Selv, tá? O Selv... NÃO, NÃO A minha missão deu errado Eu escolhi, eu escolhi aquele lugar É melhor a gente abortar realmente Porque o Selv sabe onde a gente tá, Felps Por um motivo que eu não esqueci É sério, ele sabe? Ele sabe Eu não sei, como é que eu sei? Ai, você me falou a verdade Ele traga mais no pack Traga mais no pack Cabeça do pack? Lá, o Felps, tá na cabeça do pack Não tô, não Não Tá assim, tá assim, tá assim Não, não Ai, ali Achei a ferra Sai, sai O pack tá dentro O Spock tá no colinho do pack Ai, ai, ai Corre, eu tô correndo muito mais Sabe por que eu puxi na minha vida inteira Claro, eu te salvei, velho Namorão O Felps tá no Selv, o Felps tá no Selv E o pack correu pela dança lixeira, mano Eu vou pegar o Felps O Felps correu pela dança lixeira Sai, mano O PONTÃO É UMA MENTIRA O PONTÃO É UMA MENTIRA O PONTÃO É UMA MENTIRA Peguei o PONTÃO Não, não Olha aqui, Mike Me ajuda com o PENSA Peguei o Felps Vou pegar todos agora que Lenspring Que PENSA Ai, que susto Peguei o PENSA Peguei o seguinte Seguinte Você entrou nos meus domínios No meu canal Você entrou no meu canal Peguei o PENSA Pera, fica ai, fica ai Eu quero testar uma coisa Fica ai, fica ai Não, não, por favor Por favor Fica ai, fica ai Não sai Não matéria, não matéria Deixa ele ali, deixa ele ali Eu quero testar uma coisa Fica ai, Peguei Fica parado, fica parado ai Calma O Celbit ta sem nome Cara que eu fugi do mapa Eu fugi do mapa Eu ganhei Eu ganhei o esconde-esconde Eu fugi Eu fugi do mapa Eu fugi do mapa Realmente Tem um olha só É possível fugir do mapa, Celbit Aquele lugar que você mostrou a verdade Pois é, mano Era por isso que eu queria que você apertasse o botão Olha que da pra fugir pelo mapa Ai, bom, enfim Eu fui pego, né Eu era o ultimo sobrevivente Tem mais alguém Não, eu morri Não, eu morri Esse lugar é open, hein, mano Vai ser o jogo ai Matei a ovelha Não sou bom Enfim, voltei aqui pro jogo Voltei aqui com o meu Eu fui ali justamente porque eu apertei o botão Viu uma coisa acontecendo Queria que alguém fizesse pra mim Peraí, falta o coxinim no cavalo Falta o cara que sabe fazer o jogo, mano Mas é que tá O Febo foi pego também? O Febo, você ta ai? Tô, já fui pego Já foi pego Então só falta o coxinim Só falta o coxinim Peraí, eu dou um tchau aqui pro galera Meu coxinim, desculpa, você não é tão significante assim, mano Nossa, bacana Pra que agredir? Eu tenho uma dica pra você fazer Sabe o que você faz? Fica quieto, você vai viver mais que ele Caralho, a teoria ai é tão quente, mano Quem vive quieto vive mais, né? Já dizia o resultado É, vem Se eu fosse o coxinim, onde que eu ia esconder, velho? Eu ia esconder no meu próprio quadro O que que eu usei o totalizado? No lixo eu durmo, não me escondo Eu acho que o coxinim seria, ia se amar demais e tava no mesmo lugar Tô te ajudando, Felps Obrigado Onde que tá o coxinim? Eita coxinex Será que ele tá no jogo? Eu acho que ele tava mentindo agora Alguém abriu e eu saio do mapa O que aconteceu com o coxinim? Não, né? O que aconteceu com o coxinim? O que aconteceu com o coxinim? Não, 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 nada Obrigado, nossa, realmente me ajudou pra caralho Ô, o coxinim tá... Ô, na moral, o coxinim saiu do... não tá aqui? Ô, cadê o coxinim? Cadê o coxinim? Ele morreu, morreu Não, eu tô vivão Ó, tem a regra do negócio lá Você tem que apertar Eu vi o coxinim a última vez, ele tava no colo do pé aqui, eu acho Há muito tempo atrás Nossa, nada O coxinim é pro parkour Ô, mano, eu sou o rei parkour Caraca Onde ele tá? Nossa, véi Eu ia pegar o coxinim, eu acho que matou, galera Onde o coxinim tá então? Eu acho que tá na teia Faltam quantos segundos? Falta 5 minutos Mentira, que mentira! Faltam 5 minutos, as 10 minutos Não, hein, faltam 5 minutos, as 10 minutos, não Sério? Ah, não, vou ficar segurando... Bom, ó, se alguém já olhou na parte de baixo, onde tem aquele no break Tem o computador... É, a parte de baixo é comigo, tô olhando aqui Ô, eu tenho que ficar segurando o shift até o fim Eu vou te derrubar, mãe Caraca, mano O coxinim se perrou, véi Ô, eu tô nas teias Tá nada Ô, você falou que ele tá na teia, é certeza que ele não tá, né? É bem óbvio, né? Ah, então... Então eu tô... eu tô no lixo, então Aposto que foi trouxa pra procurar Mano! Ele tá aqui perto do Gutin Por quê? Por quê? Por quê? Ah, não, era o quê? Nossa, eu vi o pack e achei que era ele, mano Nossa! Ô, ô, coxinim! Soltou um fogo... Que louco? Tem 7 negros me procurando? Não, é 6, tá? Você aprende a contar primeiro, antes de julgar as pessoas Eu julgo mesmo, eu julgo e jogo NÃO! Pô, aonde ele tava mais aqui? Pô, aonde ele tava mais aqui? Pô, aonde ele tava mais aqui? Nossa, que horrível! Não, espera, eu vou contar o segredo desse desse negócio aí, ó Do esconderijo Ó, vem cá, pessoal É uma linda história de emoção e amor, ó Tá, vamo lá botando aqui, modinho de um em vez Vem aqui no espal Olha, era uma vez, um jogo que... Ó, tudo bem aqui, por favor Um guaxinim apaixonado Não, não, não Vem cá, vem cá, por favor Vem aqui Todo mundo Pode vir Vai lá Era uma vez, um jogo que começou Guaxinim procurando, avistando, assim, o seu... O seu esconderijo Quando o espalho é louvado e maléfico Deu um tapinha nele ali Ai! Que dor! Aí eu caí aqui Aí eu, opa É isso a história Ah, você ficou aí? Olha que história boa História de amor Enfim, galera, depois da segunda rodada linda Que é uma história de amor linda E a gente também conseguiu fugir do mapa Primeira coisa que a gente já fez na história do esconde-esconde E vamo pra terceira e última rodada Eu só queria dizer que foi roubado, hein Acabou o tempo O Mike estendeu aí a vitória Você tem falas que acabou? Tem pra... Não tem? Verdade, hein, verdade Ninguém sabe, hein Enfim, vamo pra próxima partida Vamo lá, então, galera Pra terceira e última rodada As duplas que vão procurar, no caso, é o Spock Authentic Eu, Cell, Peace Vamo se esconder Ai! Ai, você entendeu, gente? Eu vim esconder Igual Chirinho e Mike Vamo fazer duplas Ai, ai, ai Ai, me coisaram Ai Para, para, para Não deixa eles vir onde a gente vai, não Vai, vai, vai Pronto, vai Eu vou olhar e você corre, Mike Não, não, para Não pode olhar Vem cá, cara Vem cá, cara Cadê você? Cadê você, Mike? Já perdi Tô aqui, tô aqui Tão vendo? Olha, ó Corre, corre, corre Corre, corre Eu sou um lugar bom, eu sou um lugar bom Calma aí, calma aí Eu sou um lugar bom Essa aqui é maior que o comum, hein, velho É, velho Ô, ô, ô Ô, ô, ô Eu tô confiando muito no... Eu também Ai, não é tão bom assim quanto eu achei que era Aqui Aqui Não, aqui não é bom, Mike Aqui, ó, não é tão bom Aqui é bom Eu tô vendo aí, eu subi aqui um monte de vezes É, é o seu lugar, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, me segue, me segue Lembrei do lugar que a gente ia Onde vocês são? Aqui Tô confuso, tô confuso, tô confuso demais Aqui, 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 ó Aqui é uma boa, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó Olha aqui Vem cá, vem cá, vem cá Linda, linda, aqui é boa Aqui, 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 ó Você acha que aqui é boa? Pera aí, deixa eu ver se... As vezes é bom ter lugar de fugir, mano Aqui embaixo, aqui embaixo, ó Que tal, ó Não é obrigatório e o autêntico é dar junto, né? Vem cá, vem cá Pera aí, abre aqui, ó Não, 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 não Aí vamos sair, galera Tamo saindo, você liberto Fica separado, fica separado um pouquinho Pode desabrochar Fica dividido, cada um num canto Aí vamos sair, vamos sair, vamos sair Ah, saímo, mano Tá aí, o Koshini Quando eles aparecer, eles já vêm pra cá Ó, você já sabe qual que é o grunhido, né, Celte? Curiu, 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 curiu Spock, vem cá, vamo caçar A gente já vai começar pegando Celte, Felps, Speck, mano Ô, facinho, hein Eu vou dar coordenadas 34, 44, 44 Então me segue, Spock Segue, me segue que é sucesso, mano Tô seguindo, quero ver o sucesso da missão Também Ó, você vai entrar ali, ó Entra por aquela entrada ali Que eu vou entrar por essa A gente já pega os três O Mike, eu vou tentar falar com o Felps Ai, meu Deus Pera aí galera, vou ter que convincar com vocês agora Ô, 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 Felps, eu tenho uma teoria, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Fala, 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 fala Me segue, me segue Aqui Aqui embaixo? Aonde? Tá aí não Aqui, ó, calma Eu achei que tava um aqui, mano Qualquer coisa a gente vai pra aquela rota, sabe? Hã? Rota 36 Se o bicho pegar, me avisa Se o bicho pegar Fica aqui, fica aqui, fica aqui, mano Fica aqui, mano Aqui Não, não sei Não sei Ali, ali tava melhor, hein Tava melhor Ô, Mike, para de falar isso, Mike, não fala isso Acho que dá pra voltar, não dá Não, Mike, para Não dá? Calma Não, ele só pra... Tô me aproximando Como é que eu vou fazer isso, ó Não dá pra voltar mesmo? Mike, para, não, Mike, não Droga, droga Calma, não dá Galera, talvez o Mike saiba na sua localização Ai, não dá, não dá Eu sei onde é que vocês estão aí porque a gente passou aí e falou... Eita, não vou falar nada Vai, Spike, vamos, mano Mano, tô, 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 tô a caça Aqui, aqui, achei Corre, Mac, corre Aqui, 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 aqui Pelas bairros de um boceta que um dia viveu o sangue das pessoas Atrás, Autentic Que ele sempre amou Vai, vamos lá, pegamos Vai, pega aí Calma, 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 vou interceptar agora Boa, amor Ai, morri, droga Boa Coloca o Nick, Selvick Ai, que raiva Cara, vamos achar os dois Nossa, meu coração até tá disparado, sério Eu também Nossa Ó, galera, ó, eu vou dar uma dica O Mike sabe onde a gente estava Selvick e Felpins Então ele tava no lugar que dava pra ele ver onde a gente estava Ele falou computador branco e ele acertou Mas como é que vocês entraram no computador branco? Então, não, mas o que eu tô querendo dizer é que eles estavam num lugar que eles tinham visão da gente Ah, então eles estão no alto, hein, mano Então, num lugar alto, provavelmente o ar-condicionado Ah, ar-condicionado ou... Se eu conheço bem o Mike, ele tem cara daquele cara que sente um friozinho, tô brincando O Mike, ele gosta de desafios Ô, pior que o Mike sabe fazer parkour bem, eu tive que fazer umas quatro vezes Eu acho, hein, mano, que o Mike vai estar dentro do ar-condicionado, ventilador ou na porta, velho Caraca, autentic Você falou o mar inteiro, tá ligado? Já fala todos os poderes, já Galera, eu acho que o Mike tá no mapa Aí, é, simplificou, simplificou melhor Tem vários youtubers andando por aqui Eu tô só no cheirinho, só no cheirinho Ah, droga, eu peidei agora, droga Cheiro de volta, cheiro de volta Galera, eu acho que eu sei onde o Mike tá Ele gosta muito de um youtuber chamado Authentic Mas brincadeira, tô dentro de um computador aqui Ah, meu Deus, pode, coxininho Aonde eles estão? Aonde eles estão? Lá onde a gente estava, eles estão onde a gente estava Você tá de sacanagem O Mike entrou no negócio branco, o computador branco Aquele aqui é o coxininho Não Boa, pelo que é o coxininho O Mike tá aqui dentro ainda, velho Ele vai sair por cima Aqui em cima Que não era pra ver você me seguir Aqui em cima, ele tá no pack Ele tá no pack Caraca, o Mike é um rato, velho Porque, porque, por aqui Ele é um rato mesmo man Ele... Caraca, mano Melhor parceiro Não Que isso cara bota pro criativo, velho Ele tava aí Ele tava aí O Machine in ma triste AIIs NÃO Sai, sai Vou pegar Caiu Caiu Voz aqui Cadê Cadê Meu cavaleido É vendedor de família A toa Ainda não, 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 não! Aí, caiu! Ele que é boa! Boa, galera, capturamos o Mikael Lineker, Félix Rodrigues. Rodrigues. O cara tem paixão por um nome, hein? Mas, enfim, galera, esse esconde-esconde foi legal e vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse esconde-esconde, dê a informação no vídeo. Lembrando aí que a galera que fez esse mapa vai estar na descrição do vídeo. As informações você pode fazer o mapa de jogar com seus amigos. E também você tem a playlist do esconde-esconde Que você pode acessar e ver outros episódios do esconde-esconde Também com vários outros temas bem legais, né moço? É isso mesmo, galera Se você gostou desse vídeo de esconde-esconde, bala no like E até mais, falou! Tchau! Falou! Falou no like!